Música Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiapada de marmelada Boa tarde galera, meu nome é Ricardo Silva, eu sou o produtor e diretor do espetáculo Ciclo Picapau Amarelo, licenciado pela Rede Globo Estamos há dois anos rodando pelo Rio, São Paulo e hoje nós estamos aqui terminando essa maravilhosa temporada no Teatro Imperato do Meia Com esses maravilhosos atores aqui, queremos agradecer imensamente todos os técnicos, toda a direção desse teatro que é o Imperato Nos recebeu muito bem, claro que em breve nós estaremos de volta com uma linda surpresa para vocês A temporada foi ótima, casa cheia, queremos agradecer a todos os espectadores que aqui estiveram E que sempre estão mandando mensagens de carinho, gostando da Tessa, porque é um resgate da literatura brasileira Que é um Monteiro Lobato, que estava assim guardado naquele cantinho E nós colocamos em forma de teatro para essa moçada assistir, que faz parte de todo mundo A gente vê na plateia os avós, os pais, todos eles cantando a música Incentivando seus filhos a assistir, a sair um pouco dessa coisa do celular Das coisas mais virtuais e colocar a mão numa coisa mais real Mais terra, mais sítio, mais Brasil Música 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 Ficcio do pica pa-ma-relu Ficcio do pica pa-ma-relu Ficcio do pica pa-ma-relu